Como a gente não vai ter tempo pra cozinhar, hoje eu vou fazer aquele negócio chinês, japonês, sei lá, né? Diz que é asiático, ó, bagulho asiático, desde 1922, que o Marcelo escolheu lá, eu queria de frango, ele queria de carne. Faz uns 10 anos que eu não como isso aqui. Eu fiz um arroz porque eu não tinha nada pra comer. Daquele mesmo jeito, se você ainda não viu como é que eu faço o arroz integral, vai lá no primeiro vlog que tem pra você ver como é que faz. Na instrução diz que você tem que pegar essa parte de cima e despejar aqui. Rapalata aí. Faz tempo que eu não vi isso aqui. Aí diz que tem que deixar esquentar, aí depois vai pegar essa aqui, tirar a água, mostra que tá cheio de água, sei lá, o que que chama isso? Tirar a água e rinça os vegetais, tá bom. Tem que tirar a água e lavar. Como é que eu vou lavar isso aqui? Põe água aí dentro, chacoalha e joga, fecha de novo e joga ele. Faz sem lavar, tá, Fih? Faz sem lavar, não precisa lavar não. Custou 3 e pouco isso aqui lá no Walmart. Eu comi sem lavar, não tem pão, não morri. Mas não, por que a gente não lavava? Eu acho que eu não sabia ler. Esse aqui já tá quentinho, né? Diz que é pra jogar aqui. Já era? Tá pronto? Foi mais rápido que o ravioli de ontem. Mano, quando não dá tempo de fazer comida cheia de trelelê, Fih, tem que ter essas coisas prontas em casa. Pois é. Ninguém é obrigado a gastar 50 dólares no restaurante, sendo que eu posso gastar 3 aqui. Então o arroz nem conta, porque o arroz não é juntinho. Aí deixa só esquentar isso aqui e pronto, tá pronto. Ó. Pronto, é assim. Acabou. Tchau. É mesmo assim mesmo? Vou experimentar, né, se tal. Que isso, agora lava a mão, né? Tá louco, viu? Aí largou o bagulho aberto, de novo. De novo. Teve uma mulher que me escreveu, ela é de Forte Myers, ou Forte St. Lucie. Ah, pertinho da gente. Os dois apertam. E ela falou que agora, depois de 3 anos morando na Flórida, que ela descobriu o que eu tenho que comprar na Walmart. Vou mandar a conta pro Cê, tá, minha amiga? Não. Ela falou assim, que agora ela sabe o feijão que ela tem que comprar, que ela tem que comprar couve, que ela tem que comprar aquela salsa. Ela falou que ela fez praticamente uma feijoada, Marcelo. E ela mora aqui há quanto tempo? Olha, eu machuquei meu dedo na tampa. 3 anos, Marcelo. Já falei no começo, você não presta atenção. Não, não prestei. Tá vendo, filho? Eu falo que, olha, ou ele não presta atenção no que eu falo, ou ele fala junto comigo. Tenta adivinhar o que eu estou falando. Seu marido é assim também, né? Mas tem dia que a minha paciência, olha, filho, o saco tá pra estourar. Ah, não. Assim não funciona, não. Como é que faz para os munches de sofá? Isso funciona pra você. Como é que faz para os munches de sofá? Fazendo um carinho aqui, olha, na pão da velha. Não adianta carinho agora, Marcelo. Vem cá, gata. Aí, menina. Esse aqui tá pior com a gororoba, hein? Olha aqui, tem tudo. Tem milho, tem isso verde aqui, tem... O que é isso aqui? Ah, uma refeição completa, Marcelo. Who cares quem é enlatado? Uma vez ou outra, filha. Tu tem que comer o enlatado, porque não é todo dia que a gente tá podendo cozinhar. Pronto, ó. Já deu uma fervidinha aqui, ó. Vai tampar ele? Tá fervendo aqui, ó. Tá fervendo. Já pode desligar. Ó, já pode desligar, deixar no louco. Acho que pode desligar. Deixar tampado que eu vou fazer o prato. Hoje foi o que compramos. Mas era o que tinha mais rápido, Marcelo. Porque ontem também não deu tempo, fiz rapidinho o ravioli. Ravioli tava bom. Ainda que deu tempo de fazer arroz. É, tá com a cara boa, velho. Podia ter feito umas... Foi uma batatinha frita, né? Esqueci. Vai pros meninos. Ó, enfim. É porque nós tá querendo os vocês, não. É porque realmente hoje não deu tempo de nós cozinhar melhor, tá, Fê? E vocês. Aí nós vamos trabalhar. Vamos experimentar, olha. Tá quente. Tá quente. Assopra. Assopra. Hum. Hum. Tá quente mesmo. Não lembrava do gosto. Arroz ficou ruim, não. Não, tá bom o arroz. Eu nunca erro no arroz, né? Tá gostoso. Assim, óbvio que a minha comida é mais gostosa. Não é, Marcelo? É. Mas tá bom. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, Fê. É o que tem pra hoje. As crianças devem torcer o nariz. Ou não. Sei lá. Também. Quando eu acho que a Sofia vai gostar, ela não gosta. Quando ela... Ai, que dor nas costas que me deu. Quando eu acho que ela vai curtir. Quando ela não vai curtir, ela curte. Se eu tivesse posto um temperinho, acho que ia ficar melhor. Só que aí ia tirar o gosto. Mudar o gosto do bagulho, né? Comer. Comer. Comer não dá. Mas dá pra mim. Tá faltando sal, na verdade. Eu gostei muito disso. Tô sendo sincera. Todos eu falei, hum, que delícia. Esse aqui eu não curti muito, meu amor. Se você não quiser comprar, não precisa comprar lá no Walmart, tá? Mas se você quiser pra ver, compra. É três dólar, também não vai acabar com o seu orçamento. Eu tenho um bebão de sal. Não tem. Quer dizer, tenho aquele saleirinho. Tenho. Mas tô com preguiça, vai sim mesmo. Nossa, velho. Olha o tanto de sal que você jogou aí. A gente mistura e fica bom. Olha. A gente mistura. Por quê? Porque no arroz também eu não pus sal. Só pus aqueles temperos lá do Dash, lá do Mr. Dash. Se tu quiser investir trêsão, tu investe, entendeu? Se não quiser também, não precisa. Agora descobri. Lembrei. Por que faz dez anos que eu não como isso aqui? É porque é ruim. É porque não é muito bom. Mas não vamos jogar fora, não, né? Vai comer tudo, né? Ah, o meu já tá quase acabando aqui, ó. Fazer o quê? E é assim, Fih. Falando que não deu muito certo o cook tem de hoje. Que a gente... Algum tinha que não dar certo, Marcelo. Quando dá muito certo, tem alguma coisa errada. Pois é. A Ana Maria dá tudo certo. Mentira do Boninho. É assim que a gente termina o vlog com o que tem de hoje. Deixa o seu like, comenta, compartilha. Me diz o que você comiste. O que comiste isso today? Ah, a gente se vê então já, já. Oito horas da noite, mais um falando de coleguinhas, falando de youtubers, manda a hashtag aqui. Já tô cheia. Ah, já sei o que que eu comi. Eu tava morrendo de fome, não tava no trabalho? Que eu falei pra você, nossa, que fome, que fome, que fome, que fome. Aí você fez o quê? Falou que ia no banco depositar o negócio, ficou cinquenta horas lá fora. E o que que eu tive? Comer uns negócios, comi umas castanhas, por isso que eu não tô com fome. E por isso que eu acho que o chinesinho aqui não tá indo bem. Um beijo. Amo vocês. É nóis. Fui. Amo vocês.